O Nuno Miguel Silva, já o apresentámos na primeira parte, é natural da Ponte de Sor, tem apenas 14 anos e vai interpretar para nós a Marcha dos Três. É uma homenagem a três amigos, entre os quais ele se inclui, que tocam no rancho folclórico da Ponte de Sor. Vejam só o que a música faz à amizade ou então o que a amizade faz à música. Nuno Silva. Aplausos 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 Muito obrigado pela tua participação Nuno Silva. Aplausos 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 Aplausos